Seguinte galera, acabou o debate da RedeTV, eu tô fazendo esse vídeo aqui bem rápido, acabou de acabar, sinceramente, e eu queria passar minhas primeiras impressões logo e aprofundar num tema que eu acho que é de suma importância para a nossa situação política hoje. Bom, primeiro vamos ao debate em si, eu achei muito corrido, né, o tempo 45 segundos para a resposta, para a réplica e tréplica, é ridículo, além de fazer propaganda gratuita para o PSDB, é um tempo ridículo para você responder, beleza? Então, lamentável, como nós já dissemos antes nos vídeos anteriores, esse tempo curto é extremamente danoso para o Ciro Gomes, que tem uma proposta mais nítida, mais explicada, então um tempo curto, eu posso dizer, desfavorece o Ciro, tá? Porém, eu achei que ele foi muito bem no debate. Um ponto positivo desse debate é que cada pergunta, cada candidato só poderia ser perguntado uma vez, ele perguntava uma vez e respondia uma vez, então deu para fazer uma rotatividade melhor no debate. Outro ponto positivo foi o Reinaldo de Azevedo colocando o Ciro e o Bolsonaro para ter aquele belo duelo na área da economia, mostrando que o Bolsonaro começou a gaguejar, foi hilário aquilo, demonstrando a sua incompetência, o seu despreparo para ser um presidenciável, para assumir um cargo do Executivo, o cargo mais alto do Executivo brasileiro, tá? Então ali ficou bem clara a diferença dos dois, tá? E um outro ponto positivo também foi da Marina colocando o Bolsonaro no seu lugar, muito bom. Uma coisa que me deixou muito triste foi uma aparente aliança entre o Daciolo e o Bolsonaro. Fico triste com isso, muito triste, porque o Daciolo, além de estar mais contido, né, ele não soltou o monstro, coisa que eu gostaria de ter visto, ele também estava passando pano, parece que para o Bolsonaro, tanto que ele fez um ataque à Marina, logo após a Marina fazer aquele ataque ao Bolsonaro. Não seria um ataque, né, seria um contra-ataque, porque o Bolsonaro começou a falar merda para ela, ela foi lá e deu umas porradas nele. Bom, dito isso, vamos ao ponto que eu falei que eu acho de suma importância para nós aqui no debate político. Num dos intervalos, o senador Magno Malta, deputado, sei lá, senador, o Magno Malta, foi perguntado por que que o Bolsonaro tinha toda essa popularidade e ele comparou o Bolsonaro ao Flamengo e falou quem gosta do Flamengo não troca o Flamengo e quem gosta do Bolsonaro não troca o Bolsonaro. E apesar de lamentar muito essa declaração, eu vejo um fundo de verdade nela. Hoje tem muitas pessoas encarando a política como time de futebol, porém existe uma gritante diferença entre os dois. Qual que é essa gritante diferença? Quando o seu time do coração perde, você simplesmente fica triste, porém não muda nada na sua vida. Por quê? Porque futebol é diversão, futebol é lazer, beleza? Política é vida, ele interfere na sua vida, ele faz você perder emprego, faz você perder saúde, faz você perder educação, faz você perder segurança, faz você morrer. Então nós devemos colocar cada qual no seu lugar. Futebol é lazer, política é realidade, é vida, interfere em você, interfere no seu cotidiano. Então para de encarar a política como lazer, como futebol, como torcida de futebol. Fica claro, flagrante a diferença entre os candidatos. Tem candidato que está em primeiro lugar, que não tem a menor capacidade de ser presidente e está em primeiro lugar apenas pelo simples fato dessa torcida de esquerda versus direita. Beleza? E é isso aí, galera. Desculpa aí o recadão aqui ficar enchendo o saco, mas até a próxima. Valeu, fui!